Vai iniciar logo lá Muito bom dia senhoras e senhores Estamos aqui exatamente com o nosso amigo Aragão, rapaz, esse Aragão Observando aqui essas galinhas lindas e maravilhosas Aqui na rua Luiz Marais Hoje é dia de campanha de vacinação E o ano passado nós estivemos lá com o senhor Aragão Gente muito boa, bom dia senhor Aragão, tudo bem? Bom dia rapaz O senhor já vacinou o seu cãozinho hoje? Já vacinei e já deixei em casa Eu aproveitei para ficar um pedacinho lá O local é mais ali embaixo Para ver se aparecia o meu cachorro Chiquinho Alguém vem aqui Já está há quanto tempo que o Chiquinho sumiu Está com dois anos já Dois anos senhoras e senhores O Chiquinho é um cão pinche da raça pinche Preto e branco Tem essas cores que é a cor do Ceará Esporting Clube Time pelo qual o senhor Aragão aqui torce E ele dá uma recompensa de? Rapaz, mil reais Mil reais para quem encontrar o Chiquinho Entregar na Travessa Via Fé Sobrar o número 280 280 280 aqui no grande Alvaro 8762 236 8762 236 Repetido É só ligar que eu vou pegar Repetido é o número do telefone E zap também né senhor Aragão Do senhor Aragão Se você está com o Chiquinho Não importa Você só vai chegar lá E entregar o cão Ou então ligar para ele E pegar o cãozinho dele Ele vai dar mil reais a você Não vai perguntar nem como foi Que você conseguiu encontrá-lo Nem quanto tempo estava com você Enfim Porque ele quer o Chiquinho de volta E aí meu amigo, tudo bem? Pois é, então você É só ligar ou passar o zap para o número Diga aí com calma senhor Aragão 9 8 7 6 2 20 36 Na correria, repite aí Mais uma vez 8762 20 36 Pronto senhoras e senhores Está aí o número do telefone Para você que está com o Chiquinho aí Cachorrinho, bicho, preto e branco Que está há dois anos sumido Pertence ao senhor Aragão aqui Que mora aqui na rua Travessa via Fé Sobral Aqui no grande Alvaro N Qual o número mesmo, senhor Aragão? 280 280 E ele sumiu Viu o repórter? Ele sumiu aqui dessa rua mesmo Do Iguimara Só obrigado pelo repórter Sumiu daqui Eu estava sentado lá na frente Ele passou por mim voado Ali no sentido do conjunto Habitacional Floresta 1 Mas eu achei que o Chiquinho ia voltar Mas que nada O Chiquinho não voltou Mas vai aparecer ainda Com a ajuda de Deus Jesus E da espiritualidade positiva Valeu Deus, valeu Jesus Valeu senhor Aragão Obrigado aí Vamos encontrar o Chiquinho, pessoal Mil reais, quebra um galho Danado Tô é doido, hein? Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau